I'm a Scatman I'm a Scatman Música Fala ai galera Beleza, então continuando o detonado Do Prince of Persia, faz tempo que eu não posto vídeo Então, já que Eu tô sem nada pra fazer, vamos gravar então A continuação do detonado Tô aqui com o FDP detonado Fala ai FDP Fala ai povo dos mamilos, vamos gravar um vídeo Maroto Uou Isso ai galera Então, aqui ó, já o olhinho piscando Vamos ver então aqui Localização do inimigo ali, embaixo Beleza Vamos então tá passando aqui Esses obstáculos Marotamente marotos Verem então aqui Verem pra cá E vão Indo pra cá Vindo pra cá Vocês podem dizer tranquilamente Ele não vai cair Desçam aqui Desçam aqui Vocês passam Desse jeito aqui Pra aquele cara não Ver a gente Porque se ele ver Vai dar uma suruba Mítica Oi, oi, oi É Ô Breno Não precisa ter uma ideia É só começar a gravar Como o cachorro começou aqui Que é um retardado Beleza, andem aqui na parede Na hora que aparecer esse brilho Vocês vão lá Olha lá O comando Pra vocês apertarem Beleza Matem então o gladiador aqui Vamos pegar aquele ali Ai merda, merda Errei o comando Socorro Mamãe Mata ele aqui Aê Beleza Enfia a faca nele aqui No bom sentido Pega a espada aqui Apertar um Q aqui Ali O inimigo ali Vamos tá descendo aqui Pra tá pegando ele Vamos lá Apertem o E Vamos tá pegando ele aqui agora No bom sentido Beleza Bom, aquele gladiador ali Já viu a gente Então vamos matar ele Opa, opa Defende, defende Aê, agora Mata Defende Contra-ataca Aê, toma aí Viado Joga essa espada fora aqui Ui, eu quase que acertei no carinha ali Não dá pra gente ajudar aqueles carinhas ali Porque senão aí ia ajudar, né Mas não dá Vem aqui Desce Vira E espera que um carinha vim pra cá Que um carinha vai vim pra cá Só esperar um pouquinho Que vai demorar um pouco Mas eu vou Tem um tempo de sobra, né Mais de 15 minutos Vamos lá Isso aí Vamos lá Apertei um comando aqui Recomando 10 Ô louco Mítico menininho Vem cá, vem cá Espera aqui então Opa Defende Boa Opa Opa Mata Morre Jesus Mata ele aqui Beleza Isso Vamos defendendo aí Bonitamente Ai 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 Beleza Isso Toma Beleza Joga a espada Opa A espada já foi embora Pega essa espada aqui então Vem 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 Essa espada aqui é bem mais potente galera Então é melhor vocês pegarem ela Com um golpe só Dois Já mata os carinhas Beleza Joga um gladiador ali Esse aqui também Pega essa espada Defende aqui dos golpes deles Ai meu Deus Ai meu Deus Defende Ui Defende Tomem cuidado com aquele ali de trás Opa Opa Defende Ae Agora ataca A dica é essa galera Só vocês fizerem Isso Matando os carinhas Só pra gente tá Liberando Um Mais uma areia do tempo Liberando não Assim liberando créditos Pra gente tá liberando mais areias do tempo Aí beleza Aí o príncipe vai Fincar a faca aí Aí ó Ganhamos 100 créditos de arena Já é um bom começo Beleza Fazendo isso Vocês venham por aqui Beleza Ok Opa Não se preocupem com aqueles gladiadores ali E venham aqui Pela direita Tranquilo Subo aqui Aí desçam E vai vir Dogs Vai vir Dogão agora Agora vocês vão ter que Ser bem espertos Aí matem ele aí Cuidado com aquele dog Ele Que ele rouba a areia do tempo Então Tomem cuidado Beleza Matamos eles Tranquilamente aqui Venham aqui Peguem esse baú Que vai ter um baú aqui Beleza Pega aqui Ae E agora venham por aqui Andam aqui na parede Beleza Agora Venham Opa Opa Quase que eu caio aqui Beleza Pulem aqui Subam Aí Agora quando a gente pula ali O príncipe vai virar o príncipe negro Olha lá Virou Agora o bagulho vai ficar louco Agora o bagulho vai ficar louco Beleza Príncipe negro Agora vai vir mais dogões Agora O negócio vai ficar Feio pro lado deles Porque agora eu virei God Meu irmão Virei God Meu irmão Tchau Eita Tchau cachorrinho Beleza Vamos perder tempo não Quebram aqui então Esses cachotes pra estar recuperando a vida Pode ficar tranquilo Vocês não vão perder vida E beleza Vamos ir rápido aqui Beleza Suba aqui Vou matar aquele arqueiro ali Apertando E A gente mata ele Pega mais vida aqui Andou na parede Aperta um E E ele vai estar andando aqui na corrente Beleza Pulem aqui Aperta um E Vai estar subindo na escada É um pouco complicado na primeira vez Mas Com mais Com um pouquinho de prática Vocês conseguem na primeira Beleza Então vamos vindo aqui Então na água Vocês sabem Vocês sabem que ele é Alérgico né Muitas pessoas falam que Derrete a areia E tal Esse bagulho aí E ele volta Ser o príncipe Normal Né Aí beleza Vamos então Vim pra cá Salvem o game Então Pra Vocês não Não perderam O que vocês fizeram ali Que é muito tenso Muito trágico Beleza Vamos continuar então Subindo aqui Não deixa aquele arqueiro te ver E só Não é os comandos Beleza Que agora os comandos Vão ser bem fáceis Essa parte aqui Vai ser um pouquinho tensa Ai meu deus Ai meu deus Ai 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 seu viado Joga ele Daqui Não precisa se matar Deixa eu jogar ele ali Andando aqui na parede Rapidinho Pra ele não ver Na hora que o príncipe pular Ele vai ver uma cutscene Que Alguém vai ajudar ele Olha Headshot Bicho Olha lá Quem que foi que ajudou ele Com um arco e flecha Ih Acho que Ficou no vácuo Então dá licença né meu amigo Vamos vir aqui Pulei aqui então Vem aqui Vem pra cá E vamos matar o arqueiro aqui Beleza Ai meu deus Ah já me viram Merda Agora fodeu Espero os dois arqueiros Tacar ali Ficou Ai meu deus Ai meu deus Caramba Calma calma Volta 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 Meu deus e agora Agora fodeu Ah não Pris Não faça isso Menino Meu deus volta 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 Opa Consegui Subam aqui então Com cuidado galera Porque senão Se eles te pegar aqui Vocês estão fodeu Joga ele daqui então Vamos ali pro outro arqueiro Joga ele ali também Ui quase que eu caio aqui Bicho Socorro Beleza Vamos ver se aqui tem areias do tempo Se não tiver tudo bem Depois a gente pega Sobe aqui então E beleza Essa parte aqui A gente tem que chegar lá Naquele Topo daquele negócio lá Ó Agora vai vir Bastante carinhos Agora Vocês tem que tomar cuidado Ali ó Corrente Vamos lá Pulem aqui Beleza Pode ficar tranquilo Que o Pris Não tem medo de cair Ele é God E vamos descer aqui Que vai vir Um arqueiro ali Pra gente tá matando Cuidado pra não errar os comandos Vamos lá Matar esse arqueiro aqui Tchau meu filho Beleza Beleza Vamos descer aqui Descer aqui Descer aqui Beleza Vamos rolar pra cá Vamos passar aqui Pula aqui Vamos subindo Subindo Beleza Anda aqui Desce Desce Hum Beleza Vamos pra cá Anda aqui 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 Beleza Anda um pra cá Corre aí Pra cá Agora Ai meu Deus Ai meu Deus Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ah Deu tempo Deu 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 Beleza Beleza Aqui a gente vai vir pra cá Vai abrir essa alavanca aqui Ué Que louco Que louco Eu não sabia que tinha aqui não Mas beleza galera Vamos prosseguir então É só pra mim ver Eu achei que era o upgrade nessa parte Mas beleza Vamos pra cá então Eu não tô vendo você Então é isso aí pessoal Próximo vídeo A gente vai enfrentar o gigante E é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Esse vídeo foi bem grande Espero que estejam gostando do detonado Dá um tchau aí Fdp Pra terminar o vídeo Falou Meninos Jesus Então falou aí galera Então até a próxima então Valeu e fui